O movimento teve início em maio e já contou com três paralisações. A categoria reivindica melhorias nas condições de trabalho, cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários e a realização de concurso público. A saúde necessita de planejamento. Não adianta se apenas trocar o cargo sem haver um planejamento curto, médio e longo prazo. Isso nós não vemos na saúde do Piauí. É uma improvisação sem precedentes. Então isso acontece o que está acontecendo hoje. Os profissionais estão altamente sem ânimo para trabalhar, porque sua carreira não é respeitada. Você tem que trazer material para trabalhar, para poder as coisas funcionarem. Então isso é um absurdo. Nós não acreditamos que isso é uma decisão política, uma decisão diretamente do governador. E ele que tem que resolver essa situação. Para o diretor do Sindicato dos Médicos de Picos, a situação do interior do Estado é caótica. Recentemente a Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde, fez uma visita em Floriano, em Picos, outros interiores e mostrou, divulgou em todo o Estado, e é notório, a situação, o caos que vive a saúde pública no interior. Hoje, basicamente, na cidade de Picos, que é o segundo polo de saúde do Estado, o Hospital Regional Justino Luz, é uma referência para uma macro região de 60 cidades, lá basicamente só atende casos de urgência e emergência, mesmo assim faltando material, com escala de profissionais incompleta, faltando insumos. A insalubridade dos médicos não é atualizada desde 2008. E quem precisou do ambulatório do Hospital Getúlio Vargas para agendar exames médicos, não teve retorno. Domingos Cardoso está há quatro meses tentando agendar uma consulta para um oftalmologista. Ele perdeu a visão do olho esquerdo. A situação é um pouco precária, porque a gente vem e nunca é atendido. Hoje, eu já andei quase mais de 80 quilômetros para chegar até aqui. Quando a gente chega aqui, o resultado que eles falam é que está tudo em greve, está tudo de greve. A gente não pode fazer nada. É uma situação difícil, porque quando se trata de saúde, já é complicado, e de visão principalmente. Então, fica difícil da pessoa. Eles podiam mesmo dar alguma satisfação para a gente, o porquê, o que não vai atender, o que está acontecendo. Mas chega aqui, pergunta para um, ninguém explica. Chega aqui, pergunta para o outro, ninguém sabe. O seu Raimundo Nonato está há sete meses em busca de um retorno. Ele sofreu um acidente em casa e agora está com este fixador circular na perna direita. Ele reclama das dores intensas. Minha situação aqui está ruim, porque toda coisa que eu faço depende dos outros. Por causa dos ferros desses aqui, já é para ter tirado. Aí fico só remarcando, remarcando, remarcando. Como é que vou fazer um negócio desse? Perdendo meu serviço e tudo, por causa do nome desse vídeo. Para o presidente do Sindicato dos Médicos, a situação a cada dia piora, nos hospitais da capital. A nossa preocupação é porque os médicos estão na linha de frente. E muitas vezes são responsabilizados por uma situação que não é responsabilidade deles. Então, se o paciente chega aqui e falta colírio, ele vai descontar aí no médico, que está ali, mas doutor, como é que eu espero? Estou aqui marcando essa consulta há vários meses. Vim do interior para poder cuidar aqui da minha saúde. Chego aqui, falta um colírio. Como é que fica a minha situação?